Fiz o mesmo fraseado. Aí, gente, vocês pratiquem. Pratiquem nota por nota. Ah, eu não consigo fazer ainda rápido, não. Pratique devagarzinho. Vá fazendo, vá observando as notas, afinação. Depois você aumenta, depois você pode mudar de visão, como sempre eu falei, não tem problema. Eu mudei a divisão, fiz. Pratique, seja criativo sempre. Então, vamos lá. Então, só recapitulando. Se você quer tocar uma escala sobre o acorde meio diminuto, você toca meio tom acima. E aí você pode aproveitar e tocar em todo o trecho. Isso atimiza o tempo. Então, o nosso último fraseado aqui, para vocês praticarem, é interessante. Eu não escrevi nada aqui explicando, mas vou explicar agora. Aqui, aqui eu estou fazendo somente uma escala para todos os acordes. Ou seja, qual é a escala que eu estou fazendo? A escala de dó natural. A escala de dó menor natural, qual é? A tensão que eu vou ter é mi bemol, as alterações. Lá bemol, que é a sexta menor. E si bemol. Vamos ver se tem essas notas aqui. Mi bemol, lá bemol e mi bemol. Não temos si bemol, né? Eu posso usar também o si bemol. Posso usar também a escala menor natural, que eu acabei de falar aqui, né? Mas eu posso usar também outra escala, que é a que gera a tensões desses acordes. Ou seja, qual é a escala que eu vou ter o mi bemol, o lá bemol e o si natural. Vou fazer o som aqui e você vai perceber. Só pelo som você vai me dizer que escala que é. Que escala é essa? Isso mesmo, escala harmônica. Essa escala harmônica é a escala também assim mais usada, principalmente no choro, né? Aqui eu usei somente a escala harmônica para tocar dentro desses acordes aqui, ó. E isso traz, assim, uma sonoridade muito interessante, muito incrível dentro desses acordes. Porque você está tocando a escala mesmo, que de uma certa forma você extraiu os acordes, né? Porque o modo menor, a gente compõe o campo harmônico na escala menor harmônica. Então eu estou fazendo a escala menor harmônica de Dó menor. Vamos ver como é que soa? Vou fazer aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Vamos lá. Interessante, né? Outra possibilidade eu vou fazer aqui, improvisando. Só pensando na escala harmônica. Ou seja, eu passei aqui, eu acho que quatro possibilidades de vocês improvisarem no 251 menor. Agora, cabe o quê? Só estudar e colocar debaixo dos dedos. Todos os dias, você acha que, por exemplo, eu sei isso, decorar. Sei, porque eu estudei bastante, porque todos os dias eu coloco em prática isso. Então, se você colocar em prática todos os dias esse estudo, você vai memorizar. E aí, tudo isso vai fazer com que você desenvolva vocabulário. Ou seja, eu coloquei aqui e estou começando a montar o meu próprio vocabulário. Montei o meu próprio vocabulário agora. Aí, aqui, a gente tem o mesmo fraseado. Só que ali eu estou fazendo a escala de dó menor harmônica. Aqui eu vou estar fazendo a escala de sol menor harmônica, que é essa aqui. É muito legal você estar dominando a escala, né? E aí, a gente faz o mesmo fraseado e depois faz a mesma coisa. Toca criando o seu próprio fraseado. Agora, criando o meu próprio fraseado, somente com a escala, né? Ou seja, se torna bem mais fácil, né? Às vezes a gente vê esses acordes aqui, até você pode pensar isso. Poxa, cara, eu vejo essa sequência de acordes aqui em algumas músicas que eu gosto de tocar e eu não sei o que usar. Agora, você sabe o que usar e sabe o que tocar. Tem aí, não sei quantas possibilidades, nem contei quantas possibilidades eu passei para que vocês possam improvisar sobre essa música, né? Sobre essa música não, sobre essa sequência de acordes. Então, quando aparecer, agora você não vai mais ficar parado, não. Você vai agir, beleza? Então, essas são as possibilidades. E aí, eu coloquei só uma frase. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, parafraseando para o nosso estudo, você não precisa ficar bitrolado também em fazer só isso. Muitas coisas são permitidas, mas nem tudo nos convém. Você não pode se deixar dominado por não estudar o instrumento, ou pela falta de tempo, ou então por qualquer circunstância. Às vezes, nós somos peritos em dar desculpas, né? Então, você não tem desculpa. Estude o seu instrumento. Da mesma forma que você vê alguém tocando e você admira, você pode chegar no mesmo nível. Ele tem essa pessoa que você admira, sente as mesmas coisas que você e tem tudo que você tem. Agora, o que essa pessoa tem é o quê? Só não se deixa dominar. Então, domine o seu instrumento, busque compreender, estude, pratique. E aí você vai ver o quanto isso vai fazer com que essas coisas decolhem na sua vida, né? Então, mais uma vez, o fraseado para a gente encerrar. Show, gente. E essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo. E aí, qualquer coisa, mande vídeo tocando, aplicando, fazendo um fraseado, né? Vários fraseados aí para vocês estudarem. E eu estarei aqui para ouvir vocês tocando, beleza? Mais uma vez, o fraseado que eu gostei e para vocês ouvirem. E esse fraseado, vocês vão encontrar em várias músicas. Várias músicas, só você observar. Esse fraseado, ou então, a mesma sequência de acorde, só que em outra tonalidade, como eu falei para vocês estudarem. Então, aí, ó. Show, gente. Então, é isso aí. A gente se vê nas próximas aulas. Se vê nas próximas aulas. E bons estudos. Qualquer coisa, eu estaria aí esperando vocês mandar os estudos. E vídeo tocando e fazendo esses exercícios, beleza? A gente se vê nas próximas aulas. E um abraço do professor Tchesco. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado.